A paz do Senhor Jesus! No programa de hoje, o cantor Jeová Araújo louvando a Deus e testemunhando e ainda o presbítero Alex Pacheco e o Diácono Júnior falando de Bíblia Sagrada e de temas atuais. Que Deus vos abençoe! Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão. Em Ubar, passe na RN Pneus Continental, a revenda autorizada continental da região. Equipamentos de última geração, equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem. Os pneus continental têm tecnologia alemã e são homologadas pelas principais fabricantes de veículos. Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas. Se você procura peças para utilitários e caminhões, o lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças. As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender. Venha e faça-nos uma visita. Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro. Telefone 32 3532 1344. A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento. Vale do Lago Residencial. A tranquilidade que você procura para viver. Condomínio todo murado, salão de festas, quiosques, cachoeira, área verde, pista de caminhada, quadra de peteca, vôlei de areia, Campo Society Gramado, estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas. Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia. Informações e vendas. Antiga Rodovia, rua Capitão Antônio Ribeiro, em Guidoval, www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel, especializada em toda a linha diesel, mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador. Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel. Faça um orçamento e comprove. Avenida Luiz Parma, 150, bairro Ponte Preta, em Ubar. Fone 32 3531 6937. Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços, vá direto na Drogaria do Osmar. Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 e aos sábados até às 13h. Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531 5579 ou 99830 243. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 455, loja B, bairro Vila Casal, em Ubar. Seu carro merece o que há de melhor. Por isso, leve-o na Autoelétrica Isaías. Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias. Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré. Autoelétrica Isaías, Avenida Gorazil José da Silva, 53, Pedra Branca, em Guidoval. Telefone 32 3578-1942. Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções, revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone. Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da tambagem e caster. Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento. Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubar. Fone 3531-9401. Neumar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos. Atendemos toda a região com equipamentos de última geração. Economia e qualidade é a nossa especialidade. Neumar Poços Artesianos, ligue 32 99962-7952 ou 32 8429-9898. Rodovia Ubagdoval, próximo à UNIR. Amém. Amém. Deus não rejeita a oração, coração é alimento Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento Basta somente esperar O que Deus irá fazer Quando Ele estende a sua mão É a hora de vencer Então louve Simplesmente louve Tá chorando louve Precisando louve Tá sofrendo louve Não importa louve Seu louvor invade o céu Deus vai na frente Abrindo o caminho Quebrando as correntes Tirando os espinhos Ordena os anjos Pra contigo lutar Ele abre as portas Pra ninguém mais fechar Ele trabalha O que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou E comece a cantar Com muito louve 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 Depois do culto você vai ver Depois do culto ele vai com você Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto eu já sei até o hino que tu vai cantar Pode ser aquele assim ó Olha eu aqui Ninguém vai me impedir de receber minha vitória Mas foi Deus que me escolheu e escreveu a minha história E que o inimigo queira ou não queira Eu estou aqui Olha eu aqui O inimigo até pensou que eu já tinha desistido Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido Mas pra vergonha dele Olha eu aqui Olha eu aqui A paz do Senhor Jesus Cristo No programa Isão em Resgate de hoje nós estamos aqui com o cantor Juvan Araújo A paz do Senhor Cantor e pastor Juvan Araújo Amém A paz do Senhor meu pastor Franco A paz do seu povo abençoado Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês essa noite Então a bênção está aqui É a bênção é grande Nós louvamos a Deus Porque o Senhor está conosco hoje E vai estar louvando a Deus E eu já queria já começar Que o Senhor começasse a falar conosco O Senhor já voltou para Ubar Já está morando em Ubar Então eu nasci na cidade de Ubar Eu fui criado aqui na cidade de Ubar E eu me ausentei de Ubar No ano de 2009 mais ou menos Eu fui embora Fui embora sim A gente fechamos um contrato em São Paulo E eu fui trabalhar em São Paulo durante oito anos E agora recentemente voltei Estou morando em Ubar Voltei, estamos de volta Está de volta em Ubar O pastor e cantor Juvan sofreu um acidente Há alguns anos atrás E eu queria já que o Senhor falasse para nós Sobre esse acidente A recuperação Porque o Senhor ficou alguns anos fora daqui E perdeu o contato com muita gente Perdemos o contato Se o Senhor pudesse falar para os internautas Sobre o acidente e a sua recuperação Maravilha Então no ano de 2005 Eu trabalhava aqui em Ubar E eu trabalhava numa grande empresa Transportadora aqui de Ubar E num desses trajetos De caminhão Indo para São Paulo Eu sofri um acidente gravíssimo Foi no ano de 2005 Quando eu peguei a Fernão Dias Estava passando por um processo espiritual Assim que a gente que entende Bem desanimado Já querendo largar Querendo parar com tudo E a gente sempre lembrando De que Deus nos chamou Nos escolheu Então eu resolvi abrir mão de tudo Parar E comecei a entrar Então em algumas coisas Que a gente Não é permitido A gente não pode Abrir mão Eu sempre aprendi Da minha mãe Dirigente do Senhor de oração Aqui dentro de Ubar Minha mãe sempre dizia Que da mesma fonte Não pode sair dois tipos de água Então a gente começa A querer misturar as coisas Uma boca canta uma coisa Daqui a pouco a mesma Uma boca cantando outra coisa E eu peguei o caminhão Em direção a São Paulo E eu sofri um acidente Na BR-381 Fernão Dias E a qual eu Bati na traseira De uma carreta Aproximadamente A 110 por hora E o caminhão Que eu estava Dividiu-se em quatro pedaços E eu fiquei esmagado 45 minutos No meio das ferragens Morre, não morre Aquele sofrimento todo E quando eu consegui Me tirar de lá Me levaram para o hospital João XXIII Em Belo Horizonte E foi constatado Que ali eu estava Com 15 fraturas Numa perna A minha perna direita Ela foi totalmente Destruída E eu fui parar Dentro do hospital João XXIII E o diagnóstico médico É que eu estava Com trombose E a minha perna Deu granguena Então teria que amputar A perna E marcaram cirurgia Então assim Resumindo um pouquinho Marcaram cirurgia A data da amputação E a única coisa Eu conto para nos atender E eu mesmo afastado Da igreja Já estava fora da igreja Já com a cabeça desviada Porque assim Pode ser que não desvie o corpo Mas a cabeça já estava desviada A mente já estava fora Já estava fora E quando eu Antes de bater naquele caminhão Eu dirigindo Ouvindo um CD Que eu me lembro até hoje A música Eu não vou dizer aqui Para não entrar em processo Mas nas igrejas Que eu vou pregar Eu sempre conto Detalhes por detalhes E ouvindo uma música Muito demoníaca Na época E começando Quando eu vi Que eu dormi no volante Que eu acordei Eu gritei Pelo nome de Jesus Não tem outro nome Não tem outro nome Eu clamei pelo nome dele E antes de bater E com isso bateu Me levou para o hospital Voltando no local Que eu estava E o médico começou A marcar a cirurgia Um dia pastor Eu estava dentro Do bloco cirúrgico Já Tomando as injeções Na barriga Para raliar o sangue Para ter a perna amputada E era madrugada De domingo para segunda E a minha perna E assim amputada Na segunda-feira de manhã E quando eu estava Lá dentro do hospital Deitado E chorava a noite toda Tomando injeção De hora em hora E de repente Eu escutei Quando Era mais ou menos Quatro horas da manhã A enfermeira Vindo no corredor Trazendo as seringas Em cima de um carrinho E as bandejas E ela empurrava O carrinho no corredor E as seringas Batiam uma na outra E eu quando escutei Aquele barulho da seringa Quatro horas da manhã Eu comecei a chorar E eu dizia Senhor Por favor Não permita Que eu venha amputar Minha perna Não faz isso comigo E eu chorava Aí quer dizer A gente está fora da igreja Está afastado E eu disse assim Para Deus Senhor O Senhor me fez promessa Mas eu esqueci da promessa Eu abri mão da promessa Mas mesmo ali Daquela cama Eu clamei Pela misericórdia E eu me lembro Como se fosse hoje De repente A enfermeira Empurrou a porta Do quarto E ela Entrou Empurrando O carrinho E ela cantou Assim Pelo sangue de Jesus Tu vai vencer No sangue de Jesus Tem poder Pelo sangue de Jesus Comece a cantar Pelo sangue de Jesus Deus vai operar Quando eu vi a enfermeira Cantando esse louvor Eu comecei a chorar E falei Meu Deus Obrigado E eu falei Enfermeira A senhora é crente? Ela falou Meio que assim Não Não é na prece Eu estou parecendo Uma crente? Eu falei A senhora está cantando Um hino dona Eu conheço esse hino Eu cresci Eu vi nesse hino Eu conheço ele Ela falou assim Ah moço Desculpa se eu te acordei É porque toda noite Que eu venho trabalhar Aí eu trago um radinho E eu fico ouvindo uns forró E estava tocando um forró ali fora E de repente o rádio fez Chum E começou a cantar esse negócio Eu não sei nem o que que é E eu aprendi ali fora E entrei cantando Eu entendi que nessa hora Deus estava usando a boca Daquela mulher Para profetizar para mim Que se eu continuasse Louvando Pelo sangue de Jesus Eu seria curado Você que está na sua casa Eu profetizo já na sua vida Desde já É no sangue dele Que você vai ser curado É no sangue dele Que o seu filho Vai ser curado E eu dormi Pastor Dormi Não vi mais nada Tomei mais três injeções Até dar oito horas E eu não vi mais nada E quando entrei Para o bloco cirúrgico Para ter a perna amputada Foram cinco horas de cirurgia E quando eu saí Eu estava Dessa forma Que você vai ver agora Na foto Em cima de uma cama Com vinte e um pino Na perna E hoje Trazendo para o dia de hoje Já recuperado Já andando Foram um ano Em cima de uma cama Um ano em cima de uma cama E lá nesse um ano Foi o período de Deus Tratar comigo Foi o período de Deus Mostrar para mim Que foi Ele que me escolheu Que foi Ele que me chamou Então às vezes Nós abrimos mão De uma escolha Por uma escolha nossa De um chamado Por uma escolha nossa E nesta noite Deus está dizendo para você Ele te chamou E Ele te escolheu Eu me lembro Ô Gilvan Quando nós encontramos Eu me lembro Eu não me lembro Com quem você está Mas nós encontramos No poço JR No início da sua recuperação Já estava andando de muleta Sim, sim Eu lembro Não sei se você está lembrado Eu já estava viajando também E nós encontramos No poço JR Você estava viajando E eu não consigo lembrar Com quem você estava Naquele dia Mas encontramos ali Era durante o dia E você estava começando A caminhar de muletas Com dificuldade Mas Deus já estava Trabalhando Na sua recuperação Você lembra Com quem você estava Naquele dia? Assim Eu lembro Eu lembro que eu fui Dar um passeio Mas se não me falha A memória Eu estava indo Fazer tratamento Sim, o JR Ele perde Valadares Perde Valadares Perto de Valadares Mas O seu testemunho É algo que Nos mostra Que mesmo Em momentos difíceis Quando talvez Algumas pessoas Acham que Deus Não vai nos ouvir Ele nos ouve É muito importante Eclamar a Deus Sim O segredo é clamar O segredo é clamar E tem até um louvor Que Eu cantava muito Pastor Posso clamar Você vai ouvir daqui a pouco Eu louvando esse louvor Mas eu cantava muito isso Posso clamar Eu acredito Que eu não vou naufragar Porque A gente Eu vim entender Que eu precisava clamar E foi justamente Nesse momento Que eu tive contato Com o louvor Restitui Eu estava deitado No hospital Ainda Já com os pinos Na perna A perna vazando muito E de repente Um amigo do lado Ligou o celular E cantava essa música Restitui Eu não tinha ouvido ainda A música Restitui E eu comecei a chorar E falar Senhor eu tenho certeza Que o Senhor vai restituir Tudo que eu perdi Tudo na minha vida E hoje Para a honra e glória Do Senhor Jesus Estamos aí já Andando Não uso mais Muleta A foto até Do primeiro CD Que é esse Gratidão Tá Tem até uma bengala Aqui se você perceber Tá Tem uma bengala No cantinho aqui da foto Atrás também Tem a guitarra Que eu toco A gente sempre vai Nas igrejas E eu levo sempre A guitarra E do lado A bengala Que foi um instrumento De Eu costumo dizer Que é o instrumento De Deus moer Né É o instrumento Onde Deus Ele sempre me fez lembrar E um dia Pastor Eu estava agora Recentemente Pregando na cidade De São Paulo Limeira São Paulo Num trabalho E aquela noite Deus resolveu Fazer milagre Sabe aquela noite Que Deus faz milagre Eu preguei Sobre o tema Ele deixou lenço Tá lá no evangelho De João Capítulo 20 E eu pregando Sobre esse texto E de repente No final do culto Fizeram uma fila As pessoas Eu for orar Pelas pessoas E entra uma irmã E a irmã Tinha uma verruga Muito grande no olho E ela dizia Pastor Você está me incomodando Ora pra mim Me ajuda aqui Aí eu ungi Peguei o olho de um são Ungi o dedo Passei em cima Da verruga do olho dela E continuei orando Pelas pessoas E com isso Pastor Pra quem não sabe Eu hoje ainda Não tenho muito movimento Na perna direita A perna não dobra E a minha perna Ainda incha muito Tem muitos buracos Ainda dos pinos Que tirou Tem quatro anos Só que tirou Mas Ainda dói bastante Ainda incha muito E nesse dia A minha perna Estava muito inchada Pra você entender Você vai entender O que eu quero dizer Pra você agora A minha perna Estava muito inchada E eu sentia muita dor Ainda em pé Em cima do público Que isso acontece Muito comigo ainda Está pregando Mas a perna está doendo Mas eu não paro De pregar E nesse dia Eu lá Corando pela irmã A irmã saiu Orei pelas pessoas De repente No meio do culto Terminou o culto Os irmãos fechando a porta E eu escuto um grito E eu olhei pra trás Assustado com aquele grito E entra a irmã correndo Aqui pastor Aqui na minha mão A verruga caiu Eu fui passar a mão A verruga caiu E eu naquele momento Comecei a glorificar a Deus E eu dizia Senhor Aproveita Me cura Me cura hoje Faz milagre em mim Senhor Minha perna está inchando O que adianta eu pregar Milagre E eu viver Com essa perna doendo E quando eu estava Fechando Guardando o violão Aí entra uma irmã Velhinha 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 E ela veio e falou Com o amigo Eu fiquei Deus vai me curar agora Ela disse Deus mandou dizer assim Que não vai te curar não Que se ele te curar Você esquece E se você esquecer E voltar Ele te mata Aí eu entendi Entendi uma coisa Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Seu curado for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus É assim ou não é? É muita glória Se ele curar ele é Deus Se ele não curar ele continua sendo Deus Nós vamos falar desse CD Gratidão Fala a história desse CD pra nós Então esse CD Gratidão Eu estava ainda no período De muita dificuldade Eu ainda usava a muleta Eu estava começando assim A sair da muleta E pegar a bengala Então eu ainda estava naquele período Eu fui para o estúdio Em Gil de Fora Até quem O meu produtor Já Dorme no Senhor Que é o nosso irmão José Pereira Já Dorme no Senhor Então o que acontece Esse CD Ele foi Todas as músicas São oito músicas de autoria minha Oito músicas de autoria minha Menos Que é Doce Nome Que é o hino da harpa Menos Doce Nome E menos o hino Pentecoste Que foi O que a minha tia Deus deu pra minha tia Mas o resto Tudo são louvores Mas daqui foi A música de trabalho Foi gratidão A música de trabalho Foi aflições Aflições Isso Aflições De número 5 De número 5 Essa é a música onde chega Dá pra tirar o refrão dela Dá Dá sim Assim Assim Nos momentos de aflições E tribulações Nos sentimos deportados E sem forças pra lutar Qualquer coisa é motivo Pra pensar em desanimar Nos esquecemos que um dia Ele morreu em nosso lugar Aquele sangue derramado Foi para nos limpar Tirar Tirar todos os pecados E as forças restaurar Sinta este sangue agora Mudar todo o seu viver E trazer nova esperança E motivos pra vencer Se como vale de ossos secos Tu estás Cristo hoje vai te visitar É só ele ordenar E o espírito assoprar E o espírito assoprar Nova vida Ele te concederá Se como vale de ossos secos Se como vale de ossos secos Tu estás Cristo hoje vai te visitar Sabe qual é o segredo? Basta abrir o coração E aceitar a transformação O espírito entrará em ti Com certeza Você viverá Benção de Deus Essa é a música de trabalho Chamada Aflições Vamos falar agora Dessa coletânea aqui Em busca de diamante Aqui está falando também Gerson Rufino Gerson Rufino Que é a música Gerson Rufino De Fernando Filho A fase do Cazum Esse CD, pastor Foi um mistério muito grande De Deus pra minha vida Eu estava morando em São Paulo Ainda No princípio desse ano E de repente Aqui me bateu uma tristeza Uma tristeza por Sentir que ninguém me ligava Sentir que ninguém falava comigo E as vezes você está num lugar Pregando em grandes eventos Como Deus me colocou pra pregar Em vários lugares Estivemos ali nos Gideões Missionários No ano de 2014 Onde eu louvei o Senhor também E pregando nas vigílias de Piraporinha Vigílias grandes lá de São Paulo Do pastor Ezequiel Pires E o que acontece Eu comecei a me sentir assim Muito Deixado de lado Esquecido Esquecido E nesse momento Eu comecei a orar em casa Eu e a esposa E nós sempre fazemos Uma consagração em casa Uns períodos de consagração De sete dias Doze dias E de repente Eu estava em casa O meu celular tocou E quando eu fui atender Porque tem um telefone de contato Meu do celular E quando eu fui atender Era uma voz E eu até bem conhecido Ô negão O que você está fazendo? Eu falei Estou em casa Quem está falando? Ele falou Então eu queria saber Se você podia vir aqui Nós temos uma reunião Eu falei Mas quem está falando? Só eu rapaz Gerson Rufino E aí eu fui É um bacana É Eu assustei Porque poxa Aí eu achei que era brincadeira Porque meus amigos lá de São Paulo Eu falei Brincadeira Quem é que está falando? É o cantor Gerson Rufino Não lembra de mim Não Poxa Aí Fui para a reunião Em Sonocaba E quando sentei na mesa Era eu e vários cantores E eu recebi a proposta De participar Desta coletânea Então para a honra e glória Do Senhor Jesus Eu sou o único cantor De São Bernardo do Campo Que participou Dessa coletânea Onde o responsável O responsável É o Gerson Rufino E o Fernando Filho São os dois que estão O Gerson Rufino Bastante conhecido Mas o Fernando Filho Ele é mais conhecido Como compositor Talvez você conhece O hino dele Já cantou o hino dele É Ele veio Ele está passando aqui Ele veio Sinta ele aí É o hino dele Tem troféu É o hino dele Então Amanda Ferrari Xília Cavalhais Vários cantores Compõem Até o Gerson Rufino Já canta louvor Do Fernando Filho E eu fui convidado Para participar Dessa coletânea E ainda Para os irmãos Verem que a glória Foi tão grande Que eles ainda Me deram o hino dele O Fernando Filho Me deu o hino dele Para me cantar E o hino dele Se chama Banho de Unção Tá Então esse Esse CD Tá lindo Maravilhoso Pra honra e glória Do Senhor Jesus E a gente Tem viajado bastante Cheguei do Piauí Agora no mês De setembro De lá E com certeza Foi mais pedido Muitos pedidos De várias músicas lá E o CD Tá aí Rodando o Brasil todo Cada compositor São 12 pessoas Que participaram Do CD Então cada um Sai aí Levando a coletânea Para um lado E isso vai se espalhando E foi uma honra De Deus Para a minha vida Participar Dessa coletânea É E se alguém quiser Comprar Adquirir Ou o CD Gratidão Que é o primeiro É Gratidão é o primeiro Ou a coletânea Como é que faz? Olha Nós temos aí O meu telefone De contato Tá Eu vou passar Para você O WhatsApp Por quê? Porque ainda Está 011 Se você ligar Você paga E eu também pago Aquela transição De crédito De operadora Porque a minha operadora É a TIM Mas ainda está 011 Então manda o WhatsApp Se você tem o WhatsApp Pode mandar o WhatsApp Aí nesse telefone Que é o 11 9 5 8 23 4 7 25 Vou repetir 11 9 5 8 23 4 7 25 Também quem quiser Me contatar no Face Tá No Facebook No Facebook No Facebook Tá até o nosso É o nosso trabalho Que é Missões Eba Missões Eba Que significa Em busca de almas Então no Facebook Dito lá Missões Eba Vai aparecer Gilvan Araújo Lá Que é o nosso trabalho Que nós temos Eu até queria falar Um pouquinho também Sobre esse trabalho E também pode entrar em contato Com a nossa página A página da Da Rádio Visão e Resgate Tem a página também Do Projeto Visão e Resgate Da Web TV Visão e Resgate E também do PR Tracinho Franklin Silva Tem da CGMEB Convenção Geral Do Ministro Evangelho Do Brasil Eu faço parte lá CGMEB MG Enfim Pode entrar em contato Diretamente comigo Pelo telefone 32 98409 52 11 Meu WhatsApp Ou ligar No Vivo 8410 6600 Esse é o número Da Vivo E também falando Sobre o trabalho De missões Eu queria que você falasse Também um pouco Do seu trabalho Projeto Vale de Equitinhonha Isso Nós estamos Nós estamos levantando Aí agora Irmãos Um projeto Que é do Missões Em Busca de Almas Que é o nosso grupo Resgate O primeiro É agora Dia 3 Dia 3 De Dezembro Estaremos saindo Num trabalho Que é Resgate Na Madrugada Tá Então como é que Esse trabalho funciona A gente tem um grupo De irmãos 3 de Dezembro É na madrugada De sábado Para domingo Isso Porque até meia noite É 2 Não é isso? Isso Para que os irmãos Compreendam Isso Então vai ser A partir da meia noite Do dia 3 Ou seja De sábado Para domingo Na madrugada De sábado Para domingo Dia 2 Para dia 3 Estaremos saindo Pelas ruas Da cidade de Ubar Levando cobertores Café com leite Pão Louvor Mensagens Carinho E amor Para esses mendigos De rua Que a gente tem Esse trabalho Esse trabalho A gente já tem Lá em São Paulo Faz ano Tem quem entrar No Missões Eba Vai ver lá As fotos Que a gente faz As madrugadas Mas quero Estou trazendo Esse trabalho Para Ubar Como eu estou morando Em Ubar Agora Estaremos saindo Então na madrugada De 3 De 2 Para 3 De 3 Para 4 De sábado Para domingo De 2 Para 3 De 2 Para 3 De 2 Para 3 De sábado Para domingo Estaremos saindo Na madrugada Para estar fazendo É a evangelização Na madrugada Então se você quiser Entrar em contato Conosco A nossa igreja Fica Na rua Olegário Maciel Ao lado Do Mercado Gross Eu faço parte Da Assembleia de Deus Do Ministério São Luís Onde meu pastor É o pastor Lindo Amar Nosso pastor Presidente Eu faço parte Então a gente vai estar saindo Dali De frente da igreja A meia noite De sábado Para domingo Do dia 2 Para o dia 3 Meia noite Estaremos saindo Com cobertores Com café Com pão Leite Então se você quiser Chega um pouquinho antes Chega um pouquinho antes Nos ajude a preparar Nós estamos levando roupa também E é um trabalho Diferenciado na madrugada Inclusive no dia 2 Vai ser A inauguração Do templo Em Guidoval Nós compramos um templo Em Guidoval E vamos estar inaugurando Esse templo No dia 2 E vamos ver Se conseguimos fazer Pelo menos um carro De Guidoval Uma equipe Para estar acompanhando Maravilha Com o projeto Visão em resgate Estar junto Registrando os melhores momentos Registrando aquele momento Da entrega Isso É muito bom Vamos procurar estar juntos Juntos fazendo um trabalho Para que estejamos apresentando No próximo programa Depois do dia 3 Maravilha Porque nós gravamos Sempre nas quartas Esse programa Por exemplo É gravado quarta Está saindo ao ar hoje Que está saindo ao ar No sábado Então nós estaremos Também junto O pastor Gilvan Fazendo esse trabalho E registrando Os melhores momentos Maravilha É tudo para a honra e glória Do Senhor A gente entende que As vezes as pessoas falam Mas eles estão lá Porque querem Não Muitas pessoas Estão lá São pessoas necessitadas E a maioria delas São pessoas Que já estiveram Dentro de uma igreja Conhecem a palavra E precisa Precisa apenas De uma palavra De consolo Conforto E deixar Deus usar Não fala de Jequitinhonha Pastor Frank A gente está preparando Agora Vai ser o trabalho Do embusto de diamantes A gente vai estar saindo Agora no mês de março Mês de março E assim agora No final do ano Mas a gente está saindo No mês de março Com um caminhão Uma carreta fechada Levando mantimentos Levando roupa E também vai estar Indo um ônibus E esse ônibus Vai estar levando Dentistas Cabeleireiro Pessoas para cuidar De crianças E vamos estar fazendo No vale do Jequitinhonha Mas qual lado? Que tem dois lados Serão sete cidades Vamos entrar em Taobim Taobim Almenara Jequitinhonha Isso E nós vamos terminar Eu não consigo lembrar Todos os nomes agora Nós vamos terminar Na Bahia Joaima Joaima E Friis Felisburgo Nós vamos terminar Na cidade Barra do Choça Ao lado de Conquista Ao lado de Conquista O nosso término Vai ser em Barra do Choça Junto com o pastor Abel Serqueira Que vai estar nos aguardando E vai encontrar Com a gente lá também Então a gente vai estar Fazendo um grande arrastão Tá? De milagres De palavras De louvor Lá no vale de Jequitinhonha Então vai ser No mês de março Eu vou estar depois Passando a data certa Porque o Gerson Vai estar junto O Fernando Filho Vai estar junto Então a gente precisa saber Com eles qual vai ser a data Amém? Vale de Jequitinhonha O nosso negócio é ganhar almas Irmãos Estamos em busca De almas Como é o nosso Missões aí É aproveitando aqui A divulgação Eu quero também divulgar O trabalho aqui Da igreja Pentecostal Arca Da Glória de Deus Pastor José Ribeiro No dia 25 25 Onde está na foto Quero agradecer Quero agradecer por estar Conosco E dizer que o programa Está aqui aberto Se você quiser gravar Conosco Não precisa nem agendar Venha para cá Que a gente grava Se não der para colocar No programa da frente Coloca no outro Mas o importante É glorificar a Deus E fazer a obra de Deus Maravilha Eu que fico feliz Muito obrigado Agradeço aí O pastor A toda a diretoria Desse programa abençoado E é um prazer imenso Estar aqui O povo de Ubar Que me acolheu Tão bem A recepção Tão maravilhosa Que Deus possa abençoar A vida de vocês Amém Precisar de nós Estamos aí juntos Para dar glória Ao nome do Senhor Muito obrigado Pastor Que Deus abençoe Este lugar Glória a Deus Que Deus abençoe o Senhor Nós voltamos Depois dos comerciais E vai estar aqui Falando sobre temas atuais Presbítero Alex Pacheco E o Diácono Júlio Que Deus vos abençoe Uma mulher Que há doze anos Sofria de um mal Recorreu à medicina E de nada adiantou Era o seu fim Mas certo dia Ela ouviu falar De um homem Que podia lhe curar Transformar o seu viver Mas ela viu Que a multidão O impedia de chegar Pois sabia que a vitória Dependia de lutar E nas vestes de Jesus Ela tocou Toca em Jesus E o milagre em sua vida Se fará Só ele pode sua vida Transformar Transformar Vai mudar O seu viver Toque nele com fé E o milagre Então vai ver Toca em Jesus E o milagre em sua vida E o milagre em sua vida Se fará Só ele pode sua vida Transformar Vai mudar o seu viver Toque nele com fé Toque nele com fé E o milagre Então vai ver Escute essa declaração Escute Se você está sofrendo Ele entende Meu irmão Se está sendo provado Ele te toma pelas mãos Queres receber vitória Rouba a multidão Toca em Jesus E o milagre em sua vida Se fará Se fará Só ele pode sua vida Transformar Vai mudar o seu viver Toque nele com fé E o milagre Então vai ver Toca em Jesus E o milagre E o milagre em sua vida Se fará Só ele pode sua vida Transformar Vai mudar o seu viver Toque nele com fé E o milagre Tu vai ver Seu carro merece o que há de melhor Por isso, leve-o Na Autoelétrica Isaías Trabalhamos com os melhores profissionais Em serviço elétrico Venda de peças E baterias Instalação de alarme Trava Câmara E sensor de ré Autoelétrica Isaías Avenida Gorazil José da Silva 53 Pedra Branca Em Guidoval Telefone 32 3578 1942 Na hora de comprar medicamentos Com atendimento especializado E ótimos preços Vá direto na Drogaria do Osmar Funcionamento de segunda a sexta De 7h30 às 19h30 E aos sábados até às 13h Entregas em domicílio Pelo Disque Saúde 35315579 Ou 99830243 Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455 Loja B Bairro Vila Casal Em Ubar Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar É na TWI Soluções Revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio Para correção da tambagem e caster Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento Avenida dos Ex-Combatentes 614 Bairro Santa Luzia Em Ubar Fone 35319401 Neumar Poços Artesianos É uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos Com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos Atendemos toda a região com equipamentos de última geração Economia e qualidade é a nossa especialidade Neumar Poços Artesianos Ligue 329-9962-7952 Ou 3284299898 Rodovia Ubagdoval Próximo à UNI-R Se você procura peças para utilitários e caminhões O lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças As melhores marcas com preço e condições de pagamento para melhor lhe atender Venha e faça-nos uma visita Rua Camilo dos Santos Número 76 No centro Telefone 323532-1344 A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento Vale do Lago Residencial A tranquilidade que você procura para viver Condomínio todo murado Salão de festas Quiosques Cachoeira Área verde Pista de caminhada Quadra de peteca Vôlei de areia Campo Society Gramado Estação de tratamento de esgoto e segurança 24 horas Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia Informações e vendas 32 3578-1861 32 98405-7383 Ou 32 984317208 Antiga Rodovia Rua Capitão Antônio Ribeiro Em Guidoval www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel Especializada em toda a linha diesel Mecânica, Pintura, Lanternagem, Lanternagem, Elétrica e Radiador Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel Faça um orçamento e comprove Avenida Luiz Parma, 150, Bairro Ponte Preta, em Ubar Fone 32 3531-6937 Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão Em Ubar, passe na RN Pneus Continental A revenda autorizada continental da região Equipamentos de última geração Equipe qualificada e condições super facilitadas Para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem Os pneus continental tem tecnologia alemã E são homologadas pelas principais fabricantes de veículos Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas Avenida Ex-Combatentes, número 900 Telefone 3531-2632 A paz do Senhor, mais uma vez com essa rica oportunidade Aqui no programa Visão e Resgate Com meu amigo, meu irmão em Cristo, Diácono Júnior Diácono Júnior já vai estar fazendo a leitura da Palavra de Deus Vai estar falando um pouco da Palavra de Deus Quero que você preste atenção Diácono Júnior, deixa Deus te usar Louvado seja Deus E sem perca de tempo Você que tem a sua Bíblia aí na sua casa Que nesse momento está assistindo esse programa No livro de Salmos 51, 10 Diz assim a Palavra de Deus Cria em mim, ó Deus Um coração puro e renovado Em mim Um espírito reto Não me lança fora da tua presença E não retire de mim O teu Espírito Santo Louvado seja Deus Essa é a Palavra Que Deus colocou no meu coração No programa de hoje Que fala sobre um homem Segundo o coração de Deus Por nome Davi Mas mesmo sendo esse homem Segundo o coração de Deus Ele teve as suas limitações Ele teve, né Várias coisas A qual aconteceu durante a sua vida Durante a sua caminhada E o que eu quero trazer para o seu coração Nesse momento Sobre o seguinte tema Chegando-se a Deus Com sinceridade Louvado seja Deus É o que nós precisamos a cada dia Muitas das vezes nós passamos o dia todo E quando nós se achegamos a Deus Até mesmo na igreja Ou até mesmo em oração Nós muitas das vezes não temos palavra Para se achegar a Deus E nós acabamos de ler aqui Um versículo muito conhecido Louvado seja Deus Que Davi Confessando O seu pecado diante de Deus Confessando a sua transgressão Diante da presença de Deus Porque diz a palavra de Deus Que Davi Ele mesmo sendo O homem segundo o coração de Deus Ele teve a sua queda Mesmo sendo o homem segundo o coração de Deus Ele teve o seu período De fraqueza Mas o que eu quero dizer para você Nesse momento Que nós precisamos a cada dia Reconhecer As nossas limitações Nós precisamos a cada dia Se achegar diante de Deus Com o coração sincero Porque diz a Bíblia Que da sua morada Ele contempla Todos os moradores da terra E ele sabe Daquilo que eu sou Daquilo que você é E ele sabe Daquilo que você passa Daquilo que você está Atravessando na sua vida Louvado seja Deus E eu quero deixar um pouco Com o pastor Alex Que ele vai estar falando Um pouco para você também Em nome de Jesus Amém irmãos Essa passagem Essa palavra Que nos mostra Alguém que tenha errado E mostra O seu reconhecimento É tão importante Nós reconhecermos O nosso erro E a Bíblia fala algo Então interessante Diz assim O que confessa e deixa Alcança misericórdia E ele demonstra Algo tão precioso Tão especial A preocupação dele Em perder o Espírito Santo De Deus Perder a sua intimidade Com Deus Então Será que nós temos Tido essa preocupação Esse zelo Com o Espírito Santo Que habita em nós Nós sendo pecadores Falhos Imperfeitos Mas irmão A Bíblia diz Que quem disser Que não tem pecado É mentiroso Faz Deus de mentiroso Né Romano 3 23 Todos os pecados Destituídos Estão da glória de Deus Mas nós somos Gratuitamente Estificados pela graça A intenção Que é em Cristo Jesus Então Reconhecendo Que somos pecadores Falhos Imperfeitos E quem já alcançou Essa bênção Tão grande Do batismo Com o Espírito Santo Louvado seja o Santo Nome Senhor Uma intimidade Maior com Deus Será que temos Tido esse cuidado Com o Espírito Santo Esse zelo Nos colocando ali Com períodos De orações Súplicas Nosso devocional A Deus O nosso dia a dia Como tem sido Será que nós temos Honrado A Deus Nós sendo Templo do Espírito Santo Temos cuidado Do Templo do Espírito Santo É verdade Não é verdade? Então Ele demonstra Essa preocupação Quando nós erramos Às vezes Esquecemos Do maior Preço Que podemos pagar Que é o afastamento Da presença Da presença De Deus Nosso nome Retirado Do livro Da vida A nossa salvação Porque Como é que eu vou entrar No reino De Deus Se eu não tiver Em comunhão Com Ele É verdade Está entendendo? Então ele demonstra Algo Muito importante Irmão Esse cuidado Com o Espírito Santo Esse zelo Com o Senhor Espírito Santo De Deus Que na sua infinita Misericórdia Nos orienta Habita em nós É nossa consciência Nos dizendo Trazendo a palavra De Deus A nossa mente Nos momentos certos Quando nós pensamos Em fazer algo Se errar De errado No caso Ele nos orienta Ele acende Acende aquela luzinha Não peraí A palavra de Deus Diz assim Não devo fazer isso Nos corrige Nos consola Nos orienta Louvado seja O Santo Nome Nos desperta Pela madrugada Para buscar a Deus Com todo o nosso coração E quantos de nós Às vezes fala Deus tem misericórdia Vira para o lado E continua dormindo Será que nós não temos De certa forma Desprezado o Espírito Santo? Ou só buscado E servido a Deus Quando nos interessa? E é nesse ponto Que eu gostaria De falar também Será que nós não temos Nada para confessar Também diante de Deus? Muitas das vezes Nós chegamos Na casa de Deus Ou até mesmo Na nossa casa Ou na igreja E chegamos Apenas dobrando Nosso joelho ali E pedimos a Deus Perdoa nossos pecados E perdoa as nossas falhas Amém, amém Já está levantando Será que é só isso? Não, tem gente Que dois minutos De oração Já basta, né? Já acha que já fez demais Da conta Não aguenta Não aguenta Ler a palavra Meditar na palavra de Deus Algo que você deve fazer Com oração Antes, durante E depois Da sua meditação Na palavra de Deus Você ora Pedindo a Deus Para te abençoar Na sua meditação Para te dar entendimento Você ora Você ora Entendam E possam também Praticar Praticar Louvado seja Deus Louvado seja o santo Nome do Senhor Para que nós possamos Aqui Finalizar Eu quero também Falar de alguns Assuntos Atuais É só Carbarte Ele dizia Que em uma De nossas mãos Temos que ter A Bíblia Na outra Um jornal O que ele quer dizer Com isso Que nós Temos que estar Lógicos Sempre Com a palavra De Deus Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda A palavra Que sai da boca De Deus A palavra de Deus Ela é tudo Na nossa vida Sem a palavra de Deus Não tem vida Simplificando Mas nós temos Que também Ter o cuidado Com as coisas Do nosso dia a dia O que tem acontecido No nosso dia a dia Porque tem pessoas Que vivem Meio que alienado Acha que não tem Que se envolver Na política Eu não preciso saber Eu não preciso saber Se está tendo guerra Se não está Eu não preciso saber Como está a economia Eu não preciso saber Como está O que está acontecendo Nas escolas Como se nós Não dependesse Se isso não nos atingisse Direta Ou indiretamente Nós temos Que ter esse cuidado Por exemplo Nós estamos aí Enfrentando A ideologia De gênero Enfrentando Um ataque maligno Muito grande Uma opressão maligna Muito grande São Quase um terrorismo Tantas covardias Como está o sistema Prisional Como está A política Agora por exemplo Quem você vai votar Eu não vou dar nome Aqui Mas você Sabe Quem são os candidatos Você já Procurou saber O seu histórico Você Você Já procurou saber As suas propostas Quais são as suas intenções O que eles Quais são os seus pensamentos Porque as vezes Eu não me envolvo Em política E as vezes Entra lá Um presidente E faz o que quer Ou toma atitudes ruins E quem vai sofrer É o povo Sou eu É você Porque Nós que temos Um direito Constitucional Que foi conquistado Um país democrático Não exercemos O nosso direito Ou exercemos Porque as muitos Eu sou obrigado a ir Eu vou lá Ninguém empresta Eu vou lá votar É nulo É branco E por que vou Porque preciso ir Não se importa Com quem vai entrar lá Não quer participar E acha que não Vai ser atingido Por isso Se você não Participa Você está dando É direito De entrar lá Alguém que possa Te fazer mal Alguém que possa Apoiar Algo que você De repente Discorda Algo que talvez Venha prejudicar A sua família Venha prejudicar O seu salário Venha prejudicar A sua aposentadoria Coisas que talvez Você não esteja É preocupado Por dentro Né Venha apoiar Algo que Vem atingir Os seus filhos Na escola E às vezes Nós não nos preocupamos Com essas coisas E é muito importante Irmão Claro A Bíblia E a palavra De Deus Nunca pode Se afastar De nós Nós temos Que Examinar Meditar Na palavra Dia e noite Mas também Temos que Nos preocupar Com o nosso Dia a dia Nós temos Que lutar Por uma vida Melhor Por um Governo Sério Digno Né Por condições De vida Melhores Né Mas é Deus Que abençoa É Deus Que faz Prosperar Né Pra mim Tá tudo Bem Eu tô Bem E tal Mas irmão E os menos Favorecidos E os pobres Tem que se vir Os outros Já pensou Isso Então Nós temos Que Ver o que Tem acontecido No mundo Buscar Conhecer Estar Atualizado Nos mover Participar O seu Voto Ele é Importante E você Não pode Jogá-lo Fora Nós temos Que nos unir E colocar Alguém lá Para nos Representar Que vem De encontro Aquilo que Nós acreditamos Uma pessoa Do bem Uma pessoa Que vai olhar Pelos pobres Que vai olhar Pelo trabalhador Que vai olhar Pela família Né Que vai Preservar Aquilo Que é De moral A boa Ética Aquilo Que é De Deus Porque Hoje Nós vivemos Numa Verdadeira Inversão De valores E nós Nós não Podemos Apoiar Quem Vive Hoje No relativismo Tudo é Relativo Tudo pode Tudo está Direito Mesmo 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 que Contraria A Bíblia Pessoas Que são Contra Deus São Contra A Bíblia Contra A família Nós não Podemos Apoiar Esse tipo De pessoa Né Então É Fica aí Esse apelo Para que você Não viva Como um alienado Sem saber Do que Sem saber O que está Acontecendo Né Não Procura Saber Das notícias Não procura Saber O que Estão Fazendo De certo O que Estão Fazendo De errado Não quer Se envolver Você Pode Ser Prejudicado Também Mas Ainda Que Diretamente Não seja Pensa Nos outros Que estão Sendo Né Nós Nos Posicionando Nós Podemos Ajudar Muita Gente Amém Colocando É Lutando Contra Coisas Erradas Né E Apoiando Aquilo Que é Certo Aquilo Que nós Acreditamos Aquilo Que a Bíblia Apoia Aquilo Que é Agradável A Deus Amém Diácono Júnior Suas Considerações Finais Louvado Seja Deus E que Deus Possa Abençoar A sua Vida Sua Casa Sua Família Em nome de Jesus E o Conselho Que eu Deixo Para Você Nesse Momento É Se achega Com sinceridade Diante da Presença De Deus Louvado Seja Deus Vem na minha mente Aqui agora Acerca de Duas Oração Aquela Oração Do Fariseu E Do Publicano Diz a Palavra De Deus Que chegando Esses dois Homens Diante De Deus Um Dizendo Eu sou Dizimista Eu faço Isso E faço Aquilo Mas tem Aquele Que se achegou Diante De Deus Nem Até Mesmo Querendo Levantar Um Se achava Melhor Do que Os Eu Eu não sou Igual Aqueles Que fazem Isso De Errado Aqui Porque eu Devolvo Diz Justificando A si Mesmo Se próprio Mas que você Possa se achegar Diante De Deus Porque Deus É conhecedor De todas As coisas E nada Fica Encoberto Diante Dele O outro Chegou Como? Reconhecendo Eu não Vado Eu sou Pecador Mesmo Tem misericórdia De mim Mesmo Dependo E nesse Momento Quero fazer Uma oração Pela sua Vida Em nome De Jesus Amado Deus E Soberano Pai Eu quero Senhor Nesse Momento Oh Deus Dedicar Abençoar Cada Vida Ao qual Estará Assistindo Esse Programa Que as Mãos Do Senhor Oh Pai Esteja A cada Dia Sobre Esta Casa Sobre Esta Família Abençoando Para Honra E Para Glória Do Teu Nome Deus Eu Te Agradeço Por Tudo Pai Que Foi Falado Aqui Nesta Neste Momento Que As Mãos Do Senhor Oh Pai Esteja Estendida Abençoando Prosperando Pai Dando Entendimento Para Honra E Para Glória Do Teu Nome Eu Te Agradeço Por Tudo Em Nome De Jesus Amém E Amém Deus Abençoe A Sua Vida Até O Próximo Programa Em Nome De Jesus A Pai De Senhor Amém Houve um dia na minha vida que eu sofri um acidente, já comentei sobre isso Eu fui parar em cima de uma cama paralisada durante um ano da minha vida Já imaginou o que é viver um ano parado em cima de uma cama Depois de parar em cima de uma cadeira de rodas ainda por três anos Se tudo era eu tratar de Deus comigo, tudo de Deus tratando, tudo de Deus me ensinando como agir, como viver E nesse período tem um louvor que eu sempre cantava Sabe aquele momento de luta, de tristeza, de dor, de sofrimento Eu só cantava assim, ó Talvez é o louvor que você cante Talvez na sua casa aí você tá passando pela mesma luta, pela mesma dificuldade Você pode até estar cantando esse louvor Mas eu tenho uma palavra profética pra você essa madrugada Assim, ó Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou à beira de um naufrágio Mestre Será que será que não vê? Será que eu vou perecer? Não vai não Sinto na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás vivendo Lembro Que estás logo a mim Na proa do meu barco a dormir Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Eu creio que vai Só porque estás comigo Eu posso clamar Eu acredito Eu não vou naufragar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho fé pra descansar Na tonta desse bravo mar Sim, eu posso clamar Mestre Vem me ajudar O interessante de tudo é que com o passar do tempo Deus mudou meu cativeiro Deus me tirou daquela cama Me tirou da cadeira de rodas Me levou pra cantar em vários lugares Em várias cidades Em estados do Brasil Me tá preparando agora pra uma viagem internacional Estamos indo pra Madrid E hoje eu canto assim, ó Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a sua história Deus não deu seu único fio Pra morrer por nós em mão ou prora Derramou seu sangue e carmezim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Meu Deus, hoje vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te erguer, te fazer um passo novo Vai mostrar pra todos os seus inimigos Que ele sempre esteve contigo E muitos que irão olhar e vão dizer Como é que isso pode acontecer? Ele estava caído, derrotado Hoje está de pé, fortificado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor Se Ele te prometeu Te considere muito mais que vencedor Você é o vencedor 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 Se você procura peças para utilitários E caminhões O lugar certo em Ubar é Carneiro Autopeças As melhores marcas com preço e condições de pagamento Para melhor lhe atender Venha e faça-nos uma visita Rua Camilo dos Santos, número 76, no centro Telefone 323532-1344 A Conceito Empreendimentos apresenta um excelente investimento Vale do Lago Residencial A tranquilidade que você procura para viver Condomínio todo murado Salão de festas Quiosques Cachoeira Área verde Pista de caminhada Quadra de peteca Vôlei de areia Campo Society Gramado Estação de tratamento de esgoto E segurança 24 horas Financiamento direto com a construtora em até 100 meses sem burocracia Informações e vendas 32 35781861 32 984057383 Ou 32 984317208 Antiga Rodovia Rua Capitão Antônio Ribeiro Em Guidoval www.valedolago.eco.br Conheça a oficina da HB Diesel Especializada em toda a linha diesel Mecânica, pintura, lanternagem, elétrica e radiador Sua vida vai ficar mais fácil na HB Diesel Faça um orçamento e comprove Avenida Luiz Parma 150 Bairro Ponte Preta Fone 32 3531 6937 Faça a escolha certa para seu carro ou caminhão Em UBÁ, passe na RN Pneus Continental A revenda autorizada continental da região Equipamentos de última geração Equipe qualificada e condições super facilitadas para deixar seu carro ou caminhão prontos para qualquer viagem Os pneus continental tem tecnologia alemã e são homologadas pelas principais fabricantes de veículos Quer qualidade máxima por um preço justo? Então passe na RN e confira nossas ofertas Avenida Ex-Combatentes nº 900 Telefone 3531 2632 Seu carro merece o que há de melhor Por isso, leve-o Na Autoelétrica Isaías Trabalhamos com os melhores profissionais em serviço elétrico, venda de peças e baterias Instalação de alarme, trava, câmara e sensor de ré Autoelétrica Isaías Avenida Gorazil José da Silva 53 Pedra Branca em Guidoval Telefone 323578-1942 Tudo o que seu caminhão precisa em um só lugar é na TWI Soluções Revendedora de pneus exclusiva da Bridgestone e Firestone Somos a única empresa da região especializada em desempenho de eixo a fio para correção da tambagem e caster Toda linha de acessórios, rasteador, borracharia, alinhamento e balanceamento Avenida dos Ex-Combatentes 614, bairro Santa Luzia, em Ubar Fone 3531 9401 Neumar Poços Artesianos é uma empresa especializada na perfuração de poços artesianos com experiência e qualidade comprovada há mais de 20 anos Atendemos toda a região com equipamentos de última geração Economia e qualidade é a nossa especialidade Neumar Poços Artesianos Ligue 329-9962-7952 ou 32-8429-9898 Rodovia Ubagdoval, próximo à UNIR Na hora de comprar medicamentos com atendimento especializado e ótimos preços Vá direto na drogaria do Osmar Funcionamento de segunda a sexta de 7h30 às 19h30 E aos sábados até às 13h Entregas em domicílio pelo Disque Saúde 3531 5579 Ou 99830 243 Rua Vereador Benedito Augusto Vieira 455 Loja B Bairro Vila Casal, em Ubar San Fernando Rio 姐 calm Estaba Edito 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 Legenda Adriana Zanotto